E a primeira semana do ano está bastante violenta. Hoje mais um assassinato foi registrado, dessa vez no bairro América. A polícia suspeita de execução. José Antônio Oliveira de Jesus, de 37 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa. Os atiradores invadiram a residência e descarregaram as armas. A mulher de Antônio, que também estava no interior do imóvel e saiu sem ferimentos, preferiu não gravar entrevista. Para a polícia, um crime com características claras de execução. Tanto é que chegaram já com o alvo preciso de quem seria atingido, no caso, o cidadão lá. Segundo a polícia, na hora da invasão, esse portão estava aberto e sem o cadeado. Lá no fundo, a mulher da vítima lavava roupas. O José Antônio foi atingido quando estava no sofá assistindo TV. Dois atiradores foram vistos por testemunhas. Eles fugiram em um carro, um Corolla Prata, que estava aqui do lado de fora. Segundo o levantamento preliminar feito pela PM, Antônio já cumpriu pena por roubo no complexo penitenciário Cavalho Neto, em São Cristóvão, e já sofreu ameaças de morte. Ele já sofria ameaça desde a cidade de Itabaiana, que veio para Aracaju já em decorrência de ameaças. Não sabemos a motivação dessas ameaças lá na cidade de Itabaiana.